E aqui no Alterosa Alerta, um adolescente de 16 anos é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos, isso lá em Muzambinho. Segundo a PM, o caso aconteceu no final de semana, mas a mãe da vítima só registrou o boletim de ocorrência ontem. Ainda de acordo com a PM, duas conselheiras tutelares contaram que receberam a denúncia por telefone. O suspeito teria aproveitado que a mãe do menino estava distraída e levou a vítima até o banheiro da casa, onde teriam acontecido os abusos. Segundo a PM, a mãe do menino foi questionada por não ter solicitado a polícia militar e o conselho tutelar anteriormente. Ela disse aos militares que não conseguiu ligar no 190 e também estava com medo das providências. O menino foi encaminhado para casa lá. Agora a gente...